Música Verena, na hora de pensar em como realizar o sonho de ter o seu próprio negócio, o que te vem na cabeça? Ah, é claro que é a Rimac, Jean. Afinal, só quem está no mercado há mais de 35 anos e é referência no segmento de novos negócios, pode ser a escolha certa para você realizar este sonho. Agora, esta dica que nós temos aqui é especial demais. Olha, eu nunca vi uma máquina tão completa e que pode produzir tanta coisa bacana. Pois é, só a Stamp Corp traz vida aos seus produtos e faz coisas lindas com este acabamento perfeito. São mais de 50, eu disse mais de 50 tipos de produtos que podem ser estampados como esta maravilha aqui. A Stamp Corp não é uma máquina de estampar como essas paralelas que você vê aí no mercado. Além de ser um produto 100% nacional, é fabricado por quem é referência no segmento. Ela foi totalmente desenvolvida para garantir durabilidade e o melhor desempenho na estamparia dos seus produtos. Nós estamos falando de um equipamento projetado com a melhor matéria-prima do mercado. E olha só, placa de alumínio, naval, teflonada. O mesmo usado para construir aqueles transatlânticos enormes. Pirômetro digital para você controlar o tempo e temperatura das estampas e garantir um produto super bem acabado. E o sistema de controle de pressão de fácil ajuste para que você possa estampar em produtos mais frágeis, como vidros e porcelanas com facilidade. Fora que é muito simples de operar. Baixando essa alavanca aqui, em segundos você estampa vários tipos de tecidos. Estampa também chinelos, azulesos, vidros, porcelanas. E olha, é tanta, mas tanta coisa que ela faz que nem dá para mostrar tudo agora. Senão nós ficaríamos até amanhã aqui, viu, João? É verdade. E fora a lucratividade que é sensacional. Você terá pelo menos 200% de lucro em cada produto personalizado. E olha, só a Rimac é capaz de garantir este sucesso para você, hein? Afinal, estamos falando da Pioneira. A marca que já ajudou a construir mais de 350 mil histórias de sucesso. E trabalha, né, Verena? Todos os dias para garantir o seu sucesso. Agora vem cá, tem como comparar? É claro que não, né? Além de todas essas garantias, a Rimac, como verdadeiro parceiro de negócios, envia sem custo na compra da Stampcore, sem estampas super especiais para você começar já a ganhar muito dinheiro o ano todo. E não tem nem o que pensar. Escolha quem realmente garanta o seu sucesso. Liga agora para a Rimac 3030 1300 ou acesse o nosso site rimac.com.br e deixe o seu contato e retornaremos rapidamente. Agora vem para a Rimac, até porque só na Rimac o seu sucesso é garantido.